Estamos aqui, ao lado do nosso prefeito Jair, do ministro prefeito Cabeça, ao lado dos nossos vereadores, apresentamos a comunidade aqui da Brindia, o nosso deputado em São Paulo, Jair de Maia, com o número 25, 5, 5, 5. Vamos lá Ichigo, eu bolo er blush, já largo faço o melhor que o Brasil, é 25, 5, 5, 5, 5. Vamos ter sobre fogo, alô, alô minha querida branquinha, olha o prefeito Jair, o coupled, É joão, tchê! É nóis! O que é que está acontecendo? Tchau, 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 tchau!